O Corinthians retorna a São Paulo com muita desconfiança no Castelão na prévia do duelo da semifinal da Sul-Americana. O time comandado por Luxemburgo não correspondeu à expectativa no primeiro compromisso após a data FIFA. Ainda viu a preocupação no brasileiro aumentar. A atuação do Corinthians não foi das melhores, foi um balde de água fria na esperança da torcida para a evolução. Lucha teve 10 dias livres e muito treinamento para preparar a equipe. E durante o processo e esse período de jogos, tendo o elenco todo liberado para a folga em 3. E realizado o treinamento nos outros 7. Em campo, a equipe se mostrou desconectada, muito fraca tecnicamente. O time estava desfalcado, mas falhou ao não ser competitivo diante do Fortaleza. O treinador optou por poupar mais uma vez o Renato Augusto e mais 4 jogadores em decisão conjunta com o departamento médico. Mas montou uma escalação na retranca que não conseguia manter a poça de bola, nem trabalhar entre os laterais, volante, nada, nada, nada. Não conseguiu. E mais uma vez, Yuri Alberto sai devendo. O que se viu no Castelão gerou um clima de apreensão para a semifinal da Copa Sul-Americana. Corinthians e Fortaleza dão início à disputa por uma vaga na final, no dia 26, na Arena Nelkin Canena. A saída de bola foi um problema, assim como a construção dos jogadores e nem sequer a tentativa de neutralizar funcionou. Diz aí, pessoal, diz, torcedor corintiano. Você acha que já deu o tempo do Lucha? Você acha que ele está fazendo algumas escolhas erradas? Coloca aqui nos comentários e não deixe de seguir o canal. Vai ajudar muito a trazer essas informações. E outra coisa, você gostou que o Renato Augusto foi poupado, precisando, já ali para, como posso dizer, aprender um pouquinho mais do jogo do Fortaleza, já entrar com força total nesse primeiro jogo. Vamos ter três jogos. Diz aqui nos comentários. Grande abraço. Vai, Corinthians! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho